E aí galera, beleza? Já já vai começar a nossa trip, nossa viagem para o Japãozinho. Quem aí tá animado para o Japãozinho? Ninguém. Então já já a gente tá caindo na estrada, vamos até Brisbane. A gente na verdade vai levar os ratinhos para um hotelzinho já já. Então vocês vão acompanhar a gente nessa aventura e a gente vai mostrar tudo para vocês. Olha só, vou falar tchau para essa vista linda. Vou levar minha chave, vambora. Deixa eu sair de casa. Desliguei. Segura a porta. Uma mala a menos. Duas malas a menos. Três malas a menos. Só falta uma. Dois malinhas sem elce. O que tem aí dentro? Ratinhos. Dois ratos. Amorzinho, a chave. Pega aí a chave. Bora que tem mais duas. Bora. Minhas malas tudo ali dentro. Oi bebês. Quem matou o Michael Jackson? Eita, vamos travar o negócio aqui. Chegamos. Bom, então a gente vai dirigir até Brisbane. Vamos só entrar no carro. A gente fez uma paradinha. Linha rápida para abastecer o carro. O Thiago está ali pagando. Opa, achei que era ele. Que movimentado, né? O posto, essa hora da manhã. São sete da manhã, gente. De um domingo. O que esse povo está fazendo no posto? Lá vem ele. Lá vem ele. Corre. Corre, corre, corre. Bora. Tanque cheio? Tanque cheio está na estrada. Bora. A gente fez um pequeno desvio do caminho para o aeroporto. Tem esses dois meliantezinhos aqui. Fala oi. Que vão ficar no hotelzinho. Que vão para o hotelzinho deles. A gente vai viajar. Eles também vão para o resort deles. Chegamos. Chegamos. Bora. Do they mind the car rides? Eles não são um grande fãs, mas eles compreendem um pouco dentro da caixa, mas eles são esteticos dentro da cubicação. Meu bebê é tão lindo. É tão lindo. Eu amo cookies. Eu amo. É tão lindo. Klaus está começando a parecer um pouco... Ele está perdendo peso. Eles são oldos. Estes fãs ficam secas e gris. Ele dizia, você quer ir para um showouro? E eu diria, ela é sua coisa. A voz pode chegar em uma pessoa com você, né? Ela é uma garota. Ela é uma garota. Ela sempre vai em uma pessoa com ela. Então, quando ela se fala, eu não há uma garota, eu posso dar um pouco a garota? Eu posso dar uma garota. É muito bom. Certo. E aí E aí E aí E aí Não, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Deixamos nosso carro aqui no estacionamento do aeroporto Deixei pré-pago, então quando a gente voltar é só pegar o carro e voltar pra casa Agora olha a imensidão desse estacionamento Agora a gente tem que andar até ali na frente onde tem um ônibus que leva até o aeroporto Tá um calor do cão E a gente de moletom porque no avião faz frio, né? Oxi Peraí O Thiago adquiriu o primeiro crocs da vida dele E ele tá todo orgulhoso Eu também, ó Cadê o meu? Ah, eu também, ó Nossa, como ele é rápido Nem parece quando você tá dentro dele que ele é tão rápido assim, né? Olha, amor, já tá no chão já Que isso? Vem aqui Agora a gente tá aqui dentro do ônibus Que vai levar a gente até o terminal do aeroporto Ó Temos o ônibus só pra gente Estamos encostando aqui no terminal Obrigada Obrigada Obrigada, tenha um bom dia Obrigada Pronto Agora é só a gente fazer o check-in Despassar Eita, dicção Despachar as malas E Ir pro lounge É estranho vir no Aeroporto de Brisbane A gente geralmente vem pro aeroporto de Brisbane Quando a gente viaja pro Brasil, né? Eita Chegamos no aeroporto Amor, vamos procurar agora o galpão Galpão Gente O balcão da Jetstar Eu tô vendo uns bagulho laranja ali Só pode ser ali Bem discreto Aqui, gente Vamos ver pra onde a gente pode ir hoje Vamos pra... Sei lá Vamos pra... Ah, não tem nem lugar legal ali Prefiro ir pro Japão mesmo São 8h40 10h para as 9h mais ou menos Bastante gente no aeroporto já, né? Estamos procurando o balcão da Jetstar Para a gente fazer o nosso check-inzinho Meu Deus, olha o tamanho da fila Essa é a hora que a gente fala assim Pô, devia ter comprado uma business class Mas eu não queria gastar minhas milhas Aí eu comprei da econômica mesmo Aqui na maquininha a gente não consegue escolher onde a gente vai sentar A gente vai escolher não Mas a gente não consegue garantir O corredor Vamos ver o que que dá Se vier alguma coisa A gente tenta pedir pra trocar Segura aqui Eu queria estar viajando com a Catar E aqui, né? O que é? O que é? Segui Nossa, R$57,00 lá no fundo da aeronave, deixa eu ver se é de boa. Não, não vai dar para viajar. Agora estamos despachando as malas. É, põe a outra. Ou será que... É um baguinho ao mesmo tempo? Sim, um baguinho ao mesmo tempo. Ah, desculpa. Ok. 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 Obrigado. 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 E agora? Agora vamos para o lounge. Estou morrendo em fome. Vamos aproveitar. Mandamos a mala já trancada, mas estamos trazendo um grampo na mala, se precisar abrir com grampo. Deu certo em casa. É, você prende os dois zíperzinhos nela e aí você tem que apertar os números certos para liberar o zíper, entendeu? O Thiago tem ali as direções para o lounge. Gente, o moço quase me atropelou aqui atrás. Isso é de cordia. Vamos achar esse lounge que eu estou com fome. Ah, então se fica para lá, vamos para lá. Será que tem que entrar na parte de departures ali? Acho que é melhor a gente perguntar, né? Para nós não entrar ali no gate e depois não conseguir sair. Vou perguntar aqui. Hi, can I ask you a question? Do you know where the Qantas lounge is located? Oh, you guys already checked it? Ah, yes. Oh, yeah. Then you just have to go to the queue, but if you're like from business or something, you can just go from there and the lounge is like after the security. Oh, so after the security. Yeah, on the right-hand side there's a escalator going up. Oh, okay. You won't be able to see that, but I'll just tell you on the right-hand side. Oh, okay, amazing. Thank you. Ai, moço, bem que eu queria ser business. e... Agora tem que entrar na fila? Ficou muito fugindo. Nossa, mas eu nunca vi fila para... Mas nem é. Aqui o embarque, que que é essa fila, meu Deus? Você não vai estar no escadão. Mentira. Caraca, não é possível. Você está olhando para o Purchase? Sim Ele falou Purchase? Departures Ah, Departures Ele falou Departures Departures Ele falou Nunca na minha vida eu peguei fila Para entrar na área de embarque do aeroporto O que você sente sobre isso? A fila para descer pela escada pela estrada avançada Amor de Deus Gente, olha essa fila Tudo isso para passar ali na segurança Parece que a gente já está no parque de diversão Misericórdia Pelo menos no parque de diversão a fila é interativa, né? Realmente chegamos perto aqui da segurança E como aqui a gente não pode filmar A gente vai passar por ali e se ver do outro lado A galera não para de descer ali Meu Deus, de fato, eu nunca vi tanta gente assim Uma fila tão grande para passar na segurança do aeroporto A fila que não acaba mais Depois de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos Quase 40 minutos A gente passou da segurança e entramos aqui na parte de embarque do aeroporto Aqui temos o do T-Free Bom dia Bom dia Sempre uma vibe boa, né? Passar no do T-Free Parece realmente que você está viajando Você já está em outro lugar? Apesar de que você está no mesmo lugar? Apesar de que você está no mesmo lugar Apesar de que você está no mesmo lugar Apesar de que você está no mesmo lugar Tem que ir Tem que subir nessa escadinha Amor O que você vai querer tomar ou comer? Para você comer vai ser mais difícil, né? Ah, pode ter umas frutinhas Vamos ver Ó QR Code em mãos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, como é você? Muito obrigada Muito obrigada Você também Obrigada Obrigada Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui na frente do lounge tem a televisãozinha com todos os voos pra você não perder... não perder a hora, né? Show me where it is Vamos sentar Tá cheio aqui, galera Bem cheio Ai, chegou a parte que eu queria, comidas Meu Deus, que delícia, que fome Ó, tem frutinhas, Amor Tem bastante comida aqui Tem? Oh, sorry É, então Tem bastante comida, mas não tem bastante lugar Quer dizer, tem bastante lugar, mas tem muita gente também, né? Gente, tudo lotado Meu Deus Meu Deus O que que você tá comendo? Comendo um pãozinho, gluten free Uns frutinhas, cafezinho e suquinho Quanto que custou isso aqui? Custou zero dólar Zero dólar Zero dólar É a melhor coisa do mundo, é comida de grátis Melhor coisa do mundo Vou até comer mais umas duas vezes E eu vou comer um pãozinho com uma geleinha Gente, olha essa geleinha Coisa mais linda Será que eu posso pôr umas 10 dessa na bolsa? Será que dá ruim? Dá não, vai, confia Confia Vou ser preso no Japão por contrabando de geleias Tá gostoso? Delicinha Delicinha E esse café? Eu vou tomar um suquinho de laranja Delícia, bem artificial Ai Muito bom também Vou desligar aqui que eu vou comer então Vou conversar um pouquinho com vocês agora Quando a gente tava na fila Entrou um casal Eles cortaram a fila na verdade Só que atrás da gente Bem atrás da gente Inclusive o cara ainda relou na maninha O que é que vocês fariam nesse caso, hein? Deixa aqui nos comentários pra gente Me fala como que você reagiria Você falaria pra alguém? Ou pelo fato dele tentado atrás da gente Você não ligaria? Como que você reagiria nessa situação? Fala pra mim, tá? Esse daqui é o lounge da Quantas Olha só que irado Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui dentro, tá? Ó, esse aqui é o bar Quando você entra Tem cafezinho Tem suquinho Tem bebidinha Dá até pra pegar uma cervejinha aqui É... Uma tacinha de vinho Um champanhe Tem uma galera bebendo um champanhe Tem uma galera bebendo uma cerveja Olha só que bonitos Que são os pratos aqui, ó O que que a gente tem? Saladinhas Olha essas saladinhas, cara Tá muito bonito isso Tá muito bonito isso Muito mesmo Vamos dar uma olhada aqui desse lado Olha quantas Coisinhas deliciosas, né? E aí pra cá Tem uma televisão passando Esportes Tem várias mesas desse lado Quando a gente chegou tava muito lotado A gente até tomou café da manhã aqui e tal Mas tava bem cheio aqui, né? E... Temos a Aninha sentada aqui Tomando sua aguinha com gás Olha só que chique Toda plena tomando aguinha com gás Olha os mortais ali embaixo Fala alguma coisa importante Água com gás de graça Água com gás de graça É... chique Chique demais E é isso, né? Esse é o lounge ali Tem mais lugares lá em cima Eu só não sei se tem comida lá em cima também, né? Quase que a gente subiu lá Porque não tinha mais lugar pra... Pra sentar aqui Mas eu acho que eu vou comer mais um pouquinho Por que não, né? Gostaram daqui? É bem legal, bem legal mesmo Obrigado Bom galera, nossa jornada continua Na verdade Não começou Porque a gente agora vai pegar o avião Vamos lá pro portão de embarque Portão de embarque número 85 Então vambora Vamos lá Deixa eu segurar a porta aqui Olha só, a gente não tinha mostrado esse pedaço do lounge Tem banheiros, toalhas, chuveiros, banheiros Então tá igual o lounge da First Class da Emirates, né? Olha lá, chuveiros Chuveiros são pra lá, ó Dá pra tomar um banhinho Se a gente tivesse chegado antes, dava até pra ter tomado um banho, hein? Maluco dos banhos Obrigado Obrigado A gente acabou de ser anunciado No sistema de áudio aqui do aeroporto Porque a gente tá atrasado pro embarque Isso porque a gente ainda tem meia hora Tomara que sai mais cedo, né? Dá pra pegar uma água pra vocês? Não A gente tava curtindo um lounge de boinhas Agora a gente tem que correr Ó, 82 e 85 pra cá, ó Ah, tá Onde que tinha uma abertura ali? Bom, que horas são ainda? A gente ainda tem tempo Tem mais... 25 minutos Não, tem mais 13 minutos 13? É 13 Porra, olha o último É, depois do 84 vem o 85 Tranquilinho Enquanto isso eu vou pegando Os cartões de embarque Pera aí Pera aí, pera aí Tiago, mas tá chapulhando muito Mas é claro, a gente tá andando, fazendo um monte de coisa Peguei Peguei as coisas na mochila, galera Pessoal do portão Pessoal do portão tá de assim, tipo Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo que não aparece? Só faltava nós, mano Só faltava a gente, velho Cadê o passaporte tudo? Aqui Calma 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 É só um, treino de 33 É só um, 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 um... caraca em caraca moleque vamos mostrar dentro do avião né a mano o povo estava acelerando a gente olha aí olha aí eu queria estar no meu lounge de boas e a gente está no assento lá no final do avião quase lá no fim lá assento com 63 53 53 vai ser lá no final muito seca o o o o o o o o Vambora galera, vambora galera, vambora E trânsito Trânsito Sorry, thank you Vambora, vambora Bati no negócio aqui 53, 53, 54 53 Chegamos galera, vou falar uma coisa pra vocês, acho que a gente deu sorte hein Tô achando que a gente deu um pouco de sorte Porque vai eu a Aninha e acho que tem uma central Não tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui, estou no A, estou esperando a minha esposa chegar aqui Estou esperando a minha esposa chegar aqui, estou no 53E 53, ok Sim Eu acho que a gente deu sorte hein galera, acho que a gente deu sorte hein Ah, pera aí, já ponho já Tá bom Ah, foi Olá! É? É Faltando um pouco menos de 3 horas e meia Está perto de você também? Acho que sim Se você quiser, você pode vir para o outro Ah, ok Está ok Pouco menos de 3 horas e meia faltando E aí, como é que está? Tudo certo? Tomar uma água para hidratar Hidratação? Hidratação e unhas Falta pouco agora, a gente fez mais da metade já, né? Mostra o mapa aqui, olha Olha o mapa, peraí Acabou o mapa Já já mostra Olha lá, já fez quase um pouco mais da metade 3 horas e 24 falta Faltam 3 horas e 24 E aí agora É... Cadê o mapinha? Não vai mostrar o mapinha? Vai É o próximo? Não sei se é o próximo, mas vai Dá para ver que lá fora está bem frio, né? Menos 53 Estou passando o serviço Estou passando o serviço Olha o mapinha Olha o mapinha, galera Nossa, cara Está passando por quando Eu não faço nem ideia que isso seja Olha lá A gente vai estar do ladinho de Tóquio Da hora Está pistola Por que está pistola? O serviço é ruim É, realmente o serviço está bem ruim A gente pediu duas águas Demorou acho que uns 20 minutos Aí a gente teve que pedir de novo E aí a Aninha também pediu um toast E não veio até agora Já faz uns 20 minutos também, né? 20, 25 minutos Falaram que vai chegar, né? Vamos ver, esperar Vamos lá tomar uma hora para acabar o voo Então eu vou preencher os papeizinhos da migração Para deixar tudo pronto para quando chegar lá Acabamos de pousar em Osaka Aqui no Japão Cara, foram 8 horas e meia de viagem Foi tempo, mas foi tranquilo, né? Foi rapidinho Passou rápido O que eu assisti mesmo? Esqueci Ó, assisti Kung Fu Panda Assisti Dune Que na verdade, pelo amor de Deus Que filme chato, hein? Você gosta de Dune Me fala porque você gosta de Dune Que eu quero entender Assisti 12 Macacos Com Bruce Willis Um filme da década de 90 Muito bom E assisti 3 episódios de Twisted Metal Se você sabe o que é Twisted Metal Você tem mais de 30 anos também, tá? Obrigado E aí Vai ver Doou mesmo Obrigado Obrigado Está bem calor, mas está tranquilo Estava mais calor, assim, de abafado ali dentro Ah, vai ser bem difícil, né? Será que eles terminam às oito? Terminava às sete Nossa, que cedo Nossa, aqui está bom Está gostoso Saindo ar-condicionado aqui Mas ele é para cima Bom, aqui a gente já não pode mais filmar, né? Então eu vou desligar a câmera já Eu volto A Aninha está conectando o e-sim dela Enquanto chega o trem Chegou o trem Para onde a gente tem que ir, né? Esse é o trem do aeroporto, tá? Ela não vai É, né? É, ó Nem terminou É, não tem como sair daqui e ir para outro lugar Senta ali Nossa, eu já vim sentado a viagem inteira Olha, deu concluído aqui, vamos ver Agora temos uma internet boladona, ó Parece que está rápida, né? E isso é muito sucesso É, eu não sei quanto tempo demora no trem aqui Mas a gente vai até o terminal principal Para fazer, passar pela imigração e tudo mais, né? Olha o mar de gente Amor, vamos tentar entrar aqui, né? Tontura do que? Tontura do que? Tô com o motor de cabelo E as caretas Welcome to Gansai Muita maquininha, esse é o aeroporto de Osaka, acabamos de passar pela imigração e pela alfândega. Olha a leoninha aqui. E agora a gente só precisa descobrir como que vai pro hotel daqui do aeroporto, que a gente não sabe. Existe uma limusine, um ônibus limusine, né? Que vai direto do aeroporto lá pra área da Universal, que é onde a gente vai ficar. Porém, eles acabam os serviços às seis da tarde. A gente chegou às oito e meia, não tem mais nada. Então a gente vai ter que encarar o trem. Mas vai dar tudo certo. O que que ele fala? Ó, não sei, mas ó, quer ver, deixa eu... Acho que tem que clicar em outra coisa. Ó, a gente tá aqui do lado. Vamos até o 29, tá? Ele fala que é mais pra lá. Mas vamos por lá, ué. Tá bom, então vamos lá. Nossa, aí é sucesso demais. Mas ele fala das... até as nove? Não, ele é pra lá. Não, ele é pra lá. Vamos achar onde a gente tem que ir, porque a gente tem que ir na área da Universal. Ó, é o 3 ali, ó. É, o 3, Universal Studios Japan. Eu não sei se tem como, eu tinha que comprar a passagem de Unifix. Tamanho desse Gojira. Gojira. Nossa, cheirão de tinto. É, eu tô falando de Gojira. Esse aeroporto aqui é gigante, 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 gigante. Nossa, que irado. Nossa, que irado. Acho que é só pro primeiro. Acho que tem que ir pra lá mesmo. Olha lá, JR. JR Buzz, na verdade, ali. Ah, então é isso. É, não é fácil andar pelo Japão, não, hein. Tem muita experiência. Mas a gente vai chegar lá. Já tá dentro do trem, esperando que ele sair. Vai sair daqui a pouco. Demorou um pouco, deixa a gente achar, mas deu tudo certo, né? Olha a linha, tá espirrando. Eu vou ser julgado muito aqui. Vai. Agora estamos na... Como é que chama aqui mesmo? Loop Line. Loop Line de Osaka. Olá. A gente vai pegar ela. A gente vai pegar ela. A gente tá na estação de Nishikujo. Não, a gente tá na estação de Shinimamiya. 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 Aí a gente vai pegar a salinha e vai até Nishikujo. Aí de Nishikujo a gente vai pra Universal. Olha só como é que é a estação. Daqui a pouco aparece o trem aí. Daqui a pouco o trem chega. Olha aquele prédio que bonito. Só porque eu falei, olha que prédio bonito, ele parou de... Olha lá, tá aparecendo uns negocinhos ali, ó. Dá pra ler melhor do que aqui ao vivo. Na câmera fica mais bonito. Deixa eu ver o trem. A gente agora tá em Nishikujo. Que é uma das últimas estações até a gente chegar na Universal Studios Japan. Universal City, na verdade, né? Olha, eu acho que é aquele trem já chegando, né? O trem deu um farol alto. E buzinou. 10 e 11? Tem um 10 e 7, 10 e 15 ali. Esse não tá com cara de que vai pra Universal City. Esse não tá com cara de que vai pra Universal City. Tá, tá, vamos chegar já, hein? Aguenta aí, aguenta aí. Vem com a gente. A Ninha, coitada, tá derrotada. É cansativo, viu? A gente vai até aqui, ó. Universal City. Uma coisa, né? Quem quiser preenar o chinês. Chegamos na Universal City. É muito difícil porque é o seguinte, eu tô com duas malas e a câmera na mão. Então tá praticamente impossível de filmar, mas eu tô fazendo o meu melhor, hein? Opa! Opa! E aí Tchau, tchau. E assim que você sai da estação, você já cai na City Wall. Na Universal City, na verdade, né? A famosa City Wall. Olha quantas luzes. Eu já perdi a linha. Ah, não, a linha está ali na frente. Tudo sob controle. Olha só que bonito que é aqui, galera. Muitas lojas, muitas luzes. Aqui é muito legal a noite. É que hoje também está tarde. Já passou das 10, a galera já está todo mundo embora. Ali tem um restaurante muito bom que a gente ama. O Saizeria. Vamos tentar ainda comer lá porque eles testam às 11. Então vamos ver se vai dar certo de comer lá ainda. Ainda hoje, né? Ali tem o City Shops. E essa aqui é uma área muito legal. Por quê? Porque aí você anda por aqui e você já cai lá direto no parque, né? E aí, gente? Olha aí, olha aí chave ele chave ele, olha aí. Olha aí, olha aí, vamos lá. Olha aí, cara, vocêолнita está aqui? Olha aí. E aí, olha aí, olha aí, olha aí? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Um silêncioondra? Há, olha aí mato? Há, olha aí. Vem cá merda? Amor, peraí, peraí Volta aqui Não, é que não estava conseguindo carregar as malas Eu na verdade sempre quis saber como que é esse hotel por dentro E agora a gente vai saber como ele é Sério, isso aqui é muito luxo Lindo demais, hein? Olha esses lustros Esse globo da Universal É tudo muito bonito, viu? Ok, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem. Aí ó o 3. Nossa, ele parece uma cápsula. Vamos lá. 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 Aqui é o nosso quarto do hotel. É um quarto bem básico, porém bem espaçoso para os padrões aqui do Japão. né? Aqui uma cadeirinha. São duas camas juntas formando uma maior. Ali já é a porta. E aí tem umas portas aqui que eu não entendi. Vamos ver. Aqui é onde fica o chuveiro. A gente tem uma luz aqui. Opa, não é aqui não. Ah, é aqui. Então aqui nós temos o chuveiro. Uma banheirinha. E aqui deve ser o banheiro. Aqui é só o banheirinho. Tem um robô dentro do elevador. Não, o que ele tá fazendo eu não faço ideia. O que você tá fazendo aqui? Não sei o que. Sei lá. A gente é muito... Dói meu cabelo. É isso aqui no chuveiro. E aí também não tem um pedaço. Esse é aquele pedaço de luz, que eu ia ter que ver aqui no chuveiro. Aí aqui tem um pedaço que você tem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL